Irmã de Thanatos e também a irmã de Hypnose, a deusa Kerr é uma personagem que se aparecesse aqui em Sanxia Awakening possivelmente ela estaria aí no status de SS, a gente sabe que não temos muitas opções de SS na obra original e gostaria de bater papo com vocês sobre a deusa Kerr, apresentar ela para quem ainda não conhece, eu também não conheço porque ela aparece praticamente somente no mangá mesmo, mas o que muitos sabem sobre a deusa Kerr é que é ela que manipulou o saga vulgo, saga maligã. O saga maligno nasceu graças a deusa Kerr, onde ela colocou um espírito no nosso saguinha aí, então o que a deusa Kerr poderia oferecer estrategicamente e de criação de personagem para a que a tecente desenvolver? Já que o Kurumada esqueceu da personagem praticamente, a gente não ouve mais falar dela, será que a tecente também vai esquecer essa deusa? Então, a deusa Kerr, para quem não conhece, é essa personagem aqui, eu acho que não existe nem imagem oficial dela colorida, então aqui é tudo fanart mesmo da personagem, a maioria, como ela é uma personagem feminina com a Sapures, vai lembrar muito aí o visual da pasta de coruja, para quem curte aí a pasta de coruja também. O que eu lembro da minha pesquisa rapidinha aqui, que eu fiz sobre a Kerr, é que ela trabalha aí na parte da história manipulando o saga, e ela que na verdade era o Kano, possui o Kano, mas possuiu ali o Saga, e o objetivo era ajudar o Hags a vencer a Guerra Santa, mas demoflopada lá o Lemur, que inclusive o Lemur lembra muito o chefe da dimensão, né? Quando eu vi esse chefe aqui, eu lembrei mais ou menos do Lemur ali no mangá também. E aí, vocês ficaram com essa nostalgia na hora que vocês viram o boss da dimensão ou não? Então, essa aí é um pouquinho da história da Kerr, ela vai lá, convence lá, cria o Lemur, domina lá o Saga, aí depois o Saga apanha lá para todo mundo, quer dizer, ele baixa e apanha para todo mundo, o Lemur volta para ela e ela esmaga o Lemur. Ela também, parece que na história que eu vi aqui, ela tenta reviver os cavaleiros, né? O Sapuri foi a negociação para reviver, pelo menos não até onde eu sei, da hora que eles negociaram para reviver e que o Aiolos recusou ser revivido também. Então, é isso galera, esse aí então é um pouquinho mais ou menos da história da Kerr, tem aqui no Sangseya Fando que foi onde eu pesquisei, e agora eu gostaria de mostrar para vocês o que a Kerr pode oferecer estrategicamente na criação de personagem e mostrar a build que eu iria selecionar para ela também e gostaria que vocês participassem desta brincadeira também nos comentários. Então, bora conferir as habilidades da Kerr. Como uma deusa cuja fama se deve às calamidades que é capaz de causar desde a era mitológica, Kerr é tida como uma poderosa divindade, ainda mais por ser a única serva de Hrags a não ter sido selada no fim da Guerra Santa do século XVIII, né? Que o Thanatos, Hipnos, se eu não me engano, não foi selado, né? Pelo menos é o que eu lembro do Lost Campus. Entretanto, é indicado que Kerr não é tão poderosa quanto o Thanatos e Hipnos ou mesmo Atena, visto que não era capaz de destruir seu selo por conta própria. Aqui, ela poderia ser talvez uma EX? Poderia, mas EX são mais do que humanos, mas inferiores a deuses. A Kerr ainda é uma deusa. Então, ela seria aí uma SS, mas é diferente pra gente. A gente vai gastar livro verde de qualquer jeito. Quais são as capacidades da deusa Kerr? O domínio do Cosmo, nada demais, né? Ela tem um poder sobre humanos também. Domínio do Nuno no sentido, que ela é uma imortal, mas meio que não conta isso no game pra maioria dos personagens, né? Então, enfim, o Aldebaran é imortal e nem é. A imortalidade aqui, a inteligência dela, que só fala que ela foi sagaz pra manipular tal lá o Saga e, enfim, implantar o Lemur, né? No exército de Atena. A perdão física, né? Porque ela é mais forte do que o normal, do que os humanos. Agora sim, vamos ler sobre seus poderes. Domínio sobre o destino. Como a deusa do destino e do infortunio, Kerr tem o poder de observar e controlar o destino dos mortais, sabendo qual ação seria adotada e levariam para atingir determinados objetivos, bem como quais seriam os resultados de suas ações. Aqui mostra um pouquinho do poder de manipulação que ela pode ter referente ao game. A um controle, por exemplo, né? Tanto de controle de atacar o próprio inimigo igual o Saga faz, né? A galera de gêmeos. Quanto o controle mesmo de atordoar, neutralizar. Então, ela, nessa habilidade que mostra que ela tem uma vibe para controle. Da mesma forma, ela tem a capacidade de manipular a expectativa de vida daqueles a quem usasse para cumprir seu objetivo, como impedir o Saga de se eliminar por seus crimes até que não tivesse mais utilidade para ela. Então, ela também pode trabalhar, lembrando um pouquinho a Persephone e o próprio Hax também, de tirar a vida máxima do inimigo, né? Então, refletindo essa parte de tirar os anos de vida, né? Expectativa de vida dos inimigos. Então, é uma vibe aí que só dessa habilidade aqui a gente pode avaliar e interpretar dessas duas formas também. Domínio extra-sensorial. Quer parecer ter vastos poderes mentais, podendo se teletransportar para qualquer lugar que quisesse, incluindo o altar da estátua da Atena dentro do santuário, sem nenhum inconveniente, né? Que poderia ser uma mecânica de esquiva, mas eu acho que não seria aproveitada essa mecânica de teleporte. Ela também é uma poderosa telepata, sendo capaz de se comunicar mentalmente ou apagar as memórias das pessoas. Interessante. Se comunicar é indiferente, mas apagar as memórias já é uma outra vibe de controle. A gente pode lembrar de um silêncio. Ah, e como usava aquela habilidade mesmo? Não sabe. Então, é ataque básico mesmo. Mesmo daqueles que tinham poderes extrasensoriais facilmente. Com o uso da telecinese, combinado com seu poder divino, ela poderia facilmente libertar Saga, MDM e Afrodite do Gelo Infernal Paralisante do Cossito. Então, ela tem uma habilidade aqui também, ó, que telecinese poderia ser interpretada até mesmo como um efeito de suporte, né? Domínio espiritual, quer fora capaz de converter a alma do Lemur em um ser amorfo. Então, ela cria aí o Lemur, tá? E é isso, resumindo, e aí possui o Saga. Domínio sobre a vida e o falecimento. Sendo a deusa do destino, quer tem autoridade divina sobre a vida e o falecimento das pessoas. Fazendo o uso do poder de Hags, ela poderia trazer Saga, MDM e Afrodite de volta à vida, desde que servisse ao imperador dos falecidos, né? E do submundo. Vamos falar do submundo aqui, pra evitar essa palavrinha aqui. O que que acontece? Aqui a gente pode ver que ela também tem o poder de revive. Embora, né, tá muito hypado o revive aí no game, mas ela teria essa habilidade aqui. Da mesma forma, quer poder tirar a vida daqueles que ressuscitou facilmente, caso atraíssem e lançassem suas armas novamente no mundo do submundo. E, pra fechar, domínio sobre as fadas do submundo. Isso aqui lembra o borboletão. Quer tinha capacidade de gerar as fadas do submundo. As utilizando principalmente para vigiar e espionar aqueles que ressuscitou. Uma das curiosidades que eu achei interessante aqui, citada das várias aqui, é que ela, né, como vários personagens da obra do Kurumada, não segue a história original da atividade. Então, a história original da Kerr mesmo é Outros 500, tá? Essa aqui é uma adaptação. Então, essas são todas as habilidades que a Kerr tem aí pra oferecer no game. E aí, eu já fiz aqui o meu set skill para a Kerr. E vamos ver se vocês curtiriam essa vibe ou não. Pra começar, a sua habilidade básica. O domínio sensorial. Vou pegar os títulos das habilidades que eu peguei lá, né? Mas, teria que ter outros nomes. O alvo atingido pelo ataque básico teria uma chance de ficar silenciado. Lembra que ela consegue tirar os sentidos dos inimigos, a telepatia, né? Ela consegue tirar lá as memórias. Poderia ser interpretado como silêncio, tá certo? Então, seria legal isso daí. Ou então, um bloqueio de custo também, né? Inibir algumas habilidades. Mas, acho que silêncio no ataque básico teria acerto de status, né? Pra ela aplicar também. Text básico, ok. O 2, o domínio sobre o destino. Ela vai causar dano em área, aplicando um novo debuff impurificável. O dano é X, né? Isso aí vai de acordo com o balanceamento. E ela vai reduzir o PV máximo de todos os inimigos em 10%, podendo acumular 3x, seguindo mais ou menos a vibe da Persephone e também do Hags, reduzindo o PV máximo do inimigo com esse teto de 30%. E sim, podendo acumular com a Persephone e com o Hags chegando aí, ó. Sei lá, os inimigos ficam com um teto de 40%, 50%, isso sei lá, lá pra rodada 3. Poderia colocar um custo 2 aqui, depende do tanto do multiplicador de dano. Se for um multiplicador de dano flopado, um custo 1. Se for um multiplicador de dano mais alto, um custo 3, por exemplo, pra evitar que utilize duas vezes na mesma rodada essa skill. Ou teria alguma limitação, só pode ser utilizado uma vez por rodada, né? Então, enfim, o Lemur, né, como eu interpretaria o Lemur, que já é passivo, né, a 3 e a 4. Enquanto o Kerr estiver em campo, o Lemur vai ficar rodando o time do inimigo, tá? Que é tipo o espírito do Saga Maligua, ele vai ficar rodando lá, bem aleatório, vigiando os inimigos. Enquanto o Kerr estiver no campo, o Lemur, ao final de cada rodada, vai aplicar o debuff controle, né, confusão, melhor dizendo. Deixa eu até mudar aqui, ó. Vai aplicar confusão, que agora eu lembrei o nome, em um alvo aleatório e será impurificável. Ele vai aplicar, ele vai, tipo, ficar ao redor do inimigo mesmo, como se fosse lá o espírito do Saga Maligno. E aí, esse inimigo vai atacar um alvo da própria equipe inimiga. Isso é roubadinho, porque seria custo zero, né, mas seria cancelado caso a Kerr fosse derrubada, né, mandasse ela pro além aí também. No campo. Então, o legal é que seria um controle, poderia pegar alguém flop, enquanto alguém interessante. E por isso, essa aleatoriedade. Vai ser um momento que vai ser roubado, vai ser um momento que, né, vai pegar, sei lá, um albafo. Mas indiferente de quem que seja, é conveniente, né, pra maioria dos personagens, principalmente os que jogam ativamente. Agora, os que jogam mais passivamente, tipo Seraphina, Thanatos, né, sempre tem aquelas unidades que você controlar, parece que não serviu pra muita coisa. Mas eu achei aqui uma das coisas mais interessantes que eu criei pra ela. E pra fechar, a sua quarta skill. Antes de unidades revivida, esta será executada imediatamente. Lembra que eu falei que ela tinha um lance do reviver? Eu não queria aplicar, né, mais um revive para a Kerr, por exemplo. Então, o inverso, né, deu um hitzinho lá no revivido. Pelo Kain, pelo Kano, já gastou sua segunda vida, né, essa galera que reviveu assim. A Marechal reviveu, levou um hit, já tem um ataque em área aqui, ó. Pronto, todo mundo já vai falecer novamente e não adianta ter proteção, né. Então, isso aqui só se for esconder, sei lá. Então, achei essa parte aqui um meta de anti-revive. E para cada um ponto de energia que unidades inimigas gastarem, este perderá 10% do seu PV máximo. Porque ela também tem aquele controle, né, de sugar a vida da pessoa pra que encontraria ela. Igual foi o Saga lá, né, dela causando dor do Saga por contrariar de não conseguir eliminar os exércitos de Atena. Então, isso eu iria refletir no consumo de energia do inimigo. Poderia ser, toda vez que o inimigo atacar, toma dano. Toda vez que o inimigo não usar a habilidade de suporte, toma dano. Toda vez que o inimigo usar, cura, toma dano. Só que ainda nós não temos, até então que eu me lembro, de gastar energia e tomar dano. Então, ficaria aí uma vibe pra diferenciar, porque a Tencent, ela gosta de diferenciar aí nos personagens. E é isso, né, o que eu gostaria de apresentar aí referente a Kerr, sobre curiosidades dela. E também das minhas expectativas do que ela pode trazer pro game. E aí, vocês gostariam da Kerr aqui no game ou não? E como você montaria o kit de Sex Kill da Kerr? Deixa aí nos comentários que eu gostaria também de ver as suas criatividades. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar aquela manhã com o seu like. Se inscrever se é novo, porque se tiver aí uma boa recepção, eu trago aí um novo vídeo futuramente de algum outro personagem. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri